Vocês devem estar sabendo que 31 de dezembro, semana que vem, vai estrear o novo Dragon Age, Dragon Age The Velgard E eu tô esperando esse jogo faz 10 anos, cara E caso você não saiba, esse é o quarto jogo da franquia e hoje eu tô aqui pra justamente resumir os 3 últimos jogos Pra você poder chegar nesse jogo novo, sabendo tudo o que está acontecendo nele Obviamente, como isso aqui é um resumo, vai ter spoilers dos últimos jogos Então se você quer jogar e ter a experiência pela primeira vez, eu sugiro você voltar aqui depois O primeiro jogo da franquia se chama Dragon Age Orange e ele foi lançado em 2009 Antes de mais nada, Dragon Age se passa no mundo de Tethers E já aqui eu quero que vocês memorizem Tevinter, que fica mais ao norte Orley, que fica mais ou menos ali no meio E Fereldon, que vai mais pro sul O primeiro jogo se passa nessa parte de Fereldon O jogo em si começa com eles apresentando o que seria uma passagem da bíblia daquele local Onde esse livro diz que magos que vieram de Tevinter, que eram magistrados Eles invadiram o céu, que seria a cidade dourada E com isso, corromperam essa cidade dourada, se transformando em Darkspons Ou criaturas das trevas E com essa corrupção se espalhando, eles trouxeram o flagelo Que nada mais é do que essas criaturas das trevas em um monte Basicamente um exército que acaba consumindo tudo que vem pela frente E essas criaturas das trevas são seguidas de um arquidemônio E esse arquidemônio nada mais são do que os deuses antigos Justamente esses magistrados foram nessa cidade à procura desses deuses Mas acho que é muito importante pensar aqui que nos próximos jogos Outros países e outras culturas dão outras explicações para como surgiu esses flagelos Essas podridões também, como podem ser traduzidas Mas eles introduzem os jogos assim porque justamente no primeiro jogo é quando acontece o quinto flagelo Já começando o jogo, você tem seis opções de prólogos Ou seja, você tem seis opções de origens Você pode ser tanto um anão, um elfo ou um humano E dependendo do que você escolher, você vai ter escolhas diferentes durante o jogo Assim, no final das contas não muda em nada Você vai sempre cair no mesmo local Que é quando o guardião cinzento Duncan te recruta e te leva para o começo dessa guerra Mas eu falei que um guardião cinzento vai te buscar independente de qual origem você escolher Bem, os guardiões cinzentos são uma organização criada justamente para combater esses flagelos E supostamente só eles podem enfrentar um arquidemônio Mas pra frente do jogo você entende porque só eles podem matá-lo Mas o ponto aqui é que essa organização é muito respeitada em todo mundo de Tedros Independente do país que você estiver Aí você começa a primeira parte do jogo que é tipo uma introdução do que está acontecendo Você entende que está realmente acontecendo um flagelo que tem muitos Dark Spons Que é realmente um exército organizado Porque normalmente essas criaturas das trevas, elas são meio burras E elas só se organizam quando tem um arquidemônio para comandar elas E você faz o ritual de união para os guardiões cinzentos E como isso funciona? Bem, você tem que beber sangue dessas criaturas das trevas É isso mesmo que você ouviu Você bebe sangue desse bicho Porque isso faz com que você meio que também se torne uma criatura das trevas Entre aspas Só que sem ficar monstruosa Pelo menos não até você fazer tipo uns 40 anos E isso faz com que você consiga, por exemplo, ter uma conexão com essas criaturas E tipo, saber onde aquelas estão Conseguir localizá-las E obviamente ficar imune à doença que eles passam Porque não é só que os Dark Spons saem matando todo mundo Eles também transmitem uma doença Que é a doença do flagelo Que faz com que as pessoas morram Então sim, tem grande chance de você em vez de se tornar um guardião cinzento Você morrer durante essa união Só que obviamente como você é o protagonista Você não vai morrer E aí beleza Você se encontra com o rei de Fereldon Você organiza uma batalha Vocês têm um plano Onde supostamente vocês vão atacar de frente E o Logain, que é o conselheiro do rei Vai pegar o exército dele e vai atacar por outra direção Só que não Porque quando você faz o chamado pra que o Logain possa salvar vocês Ele foge Ou seja, ele trai todos vocês E deixa o rei morrer Não só o rei, como o Duncan Como todo mundo que estava ali Só você e o Ansa Que era o outro guardião cinzento Que também estavam lá junto com você Sobrevivem por conta de duas bruxas da floresta A Flemeth e a Morland E aí depois disso você, o Alistair e a Morrigan vão pra Lottering Que é a cidade mais próxima de onde você estava acontecendo a batalha Pra vocês justamente meio que se organizarem E fazendo um planejamento que vocês vão fazer depois Lá o Alistair te conta que os guardiões cinzentos são muito importantes A ponto de que se estiver acontecendo um flagelo Todas as nações são obrigadas a oferecer ajuda para os guardiões Para combater esse flagelo Ou seja, você tem um documento que diz que Ou, vem cá, me ajuda aqui, você é obrigado Também que surge um rumo Onde você pode recrutar os anões ou os elfos Ou recrutar também os humanos que também são contra o Login E aí todo esse recrutamento e esses vários arcos que você tem que fazer Você pode fazer na ordem que você quiser no jogo Eu aqui vou fazer uma ordem meio canônica Que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender A primeira coisa que vocês fazem é ir à Rocha Vermelha Onde fica o Ar Eamon E esse Ar é tipo um senhor feudal Eu não sei se tem uma tradução certa pra isso pra português Ele meio que criou o Alistair Porque o Alistair era um bastardo real Ele era filho do rei, só que bastardo Sim, ele te conta isso naquele momento E aí, só que quando você chega lá Você descobre que a cidade de Rocha já está tendo problemas Está tendo invasões de zumbis E beleza, você derrota os zumbis e tudo mais E você chega no castelo E quando você chega no castelo Você descobre que os zumbis são causados por conta de um demônio Que possuiu o filho do Ar E aí você tem uma outra missão pra você resolver isso Você chega lá, você tenta ou salvar ou matar Ou enfim, sacrificar a mãe deles Pra poder resolver essa questão do demônio Quando finalmente você faz tudo isso Você chega no Ar E você descobre que ele está muito doente E que você precisa recuperar as urnas sagradas das cinzas de Andraste Quem é Andraste? Você está me perguntando Eu posso dizer que ela é tipo Jesus Pra igreja deles A Chantri idolata Andraste Porque ela foi a humana que chegou mais perto do que eles chamam de criador Do deus deles E aí quando ela morreu Queimaram o corpo dela e botaram numa urna E sim, você tem que ir atrás dessa lenda, dessa urna E você tem que saber se ela existe ou não No caso ela existe Porque você tem que achar ela Você acha essa urna Traz um pouquinho das cinzas delas E cura o Al O Ar O Senhor Feudal E assim que você resolve essa missão O Senhor Feudal ele diz que você deve recrutar mais outras pessoas Enquanto ele vai resolvendo algumas coisas ali Com os outros lords Pra vocês poderem Pra ter mais poder político em relação ao seu porão Logang A partir daí A minha sugestão é você ir para todos os magos Que no caso Essa torre foi totalmente tomada por abominações E aqui eu queria explicar um pouquinho melhor Como é que funciona a situação dos magos Dentro do mundo de Tedas Lembra que eu falei que foram os magos que invadiram o céu E causaram todo o flagelo e a poder de ela E etc? Pois bem A igreja de Tedas então percebeu que esses seres são muito perigosos Então o que eles resolveram fazer? Qual foi a coisa lógica deles? Prender os magos Basicamente Então nesse mundo A Chantri Que é a igreja deles Criou o que se chama de Círculo dos Magos Que é onde quando se descobre que uma pessoa é mago Ela é levada pra lá Ela perde todos os direitos de herança De título e tudo mais E lá ela não só aprende a dominar magia Como também aprende a não ser enganada pelos demônios Porque somente os magos têm contato com o que se chamam de véu Não é exatamente um céu, mas é um limbo onde ficam espíritos e demônios E só quem consegue cessar são os magos E os demônios estão sempre querendo vir pra terra Então como eles podem vir pra terra? Possuindo um mago Tomando o corpo dele Porque eles não podem vir fisicamente pra esse mundo Então isso também é um dos perigos que o Círculo Meio que tenta impedir que isso aconteça Além de obviamente Tem certas magias que o Círculo não aprova que sejam feitas Ainda por cima disso tudo Existem também os Templários Que são guerreiros que são treinados justamente Pra combater magos e vigiar eles Então tem realmente uma questão de opressão em relação aos magos Tanto que se você é um mago que você não tá dentro do Círculo Você é chamado de apóstata Você é caçado pelo Círculo pra você ficar dentro dele E se você, por acaso, não passa numa prova Porque quando você chega numa certa idade Você faz uma prova no Círculo Pra que você possa dizer Oh, ok, eu sei controlar a minha magia E se você não passa nessa prova Você é tirado todas as suas emoções E é cortado totalmente a sua conexão com o véu Então assim, você sobrevive Só que você perde toda a sua personalidade E você meio que se torna um robô A missão dentro do Círculo dos Magos é basicamente simples Apesar de demorada Você tem que derrotar todas as abominações Depois você tem que derrotar o mago que foi responsável Por todas essas abominações E aí no final, quando você salva todo mundo Você decide se você quer que os magos te ajudem na luta Ou os Templários Porque por algum motivo você não pode ter os dois Quando você vai atrás dos elfos Você vai atrás dos vale-elfos Ou dos dailies Que nada mais são do que os elfos da floresta Há não muito tempo atrás dentro do jogo Os elfos eram escravos E aí quando eles conseguiram a liberdade deles Ou até mesmo quando eles fugiam Quando eles eram escravizados Eles meio que tentaram se reconectar Com as suas origens Porque há muito tempo atrás Os do Império Élfico Eram um império gigantesco Então eles vão para as florestas Para as ruínas élficas Para tentar encontrar um pouquinho Do que era do povo deles Um pouquinho da cultura e tudo mais Assim, normalmente esses grupos Eles ficam vagando entre o mundo Porque não é muito seguro para eles Apesar de que boa parte de Tedras Não tem mais escravidão élfica Porém, como ainda tem muita hostilidade humana Em relação a eles Então existem vários grupinhos Que podem estar vagando por aí No caso de Ferellon Você encontra um grupo grande Está tendo um problema Eles estão tendo uma epidemia Onde os elfos estão virando lobisomens E a sua missão é justamente Resolver entender como isso aconteceu Se dá para resolver Como é que se resolve E um ponto interessante Que se você escolhe Ser um deles Nações origens Quando você vai se aproximar Desses elfos Você é menos hostilizado por eles Do que se você, por exemplo For um humano Ou até mesmo um anão Porque eles realmente têm Bastante preconceito contra humanos O que eu não julgo eles no caso, né? Em relação ao reino anão Muito antigamente O reino dele Cobria toda a Tédas Só que Por conta dos flagelos Os Darks Ponds Destruíram boa parte Desses reinos Justamente porque Eles ficam no subterrâneo E no momento que se passa Esse jogo Você só tem uma cidade Que ainda está em ativa Que é Ousamar E um ponto interessante De se falar É que os anões Também estão sempre Compatendo os Darks Ponds Porque como eu falei Eles vêm de dentro da terra Não de dentro da terra Mas eles vêm desse subterrâneo Para a superfície Então Nos reinos dos anões Eles sempre estão tendo Que lidar com essas criaturas Mas voltando à história Ousamar está passando Por uma situação complicada Visto que o rei morreu E está tendo meio que Uma briga de poder Se quem vai herdar o trono Vai ser o filho Ou o conselheiro do rei Então a sua missão É basicamente Resolver essa treta política Como você resolve isso Você tem que ir atrás Do que eles chamam de Paragon Eu não sei exatamente Como é a tradução Mas o Paragon Ele é um anão Que fez coisas muito importantes Inclusive se você for um anão No seu jogo Quando acaba ele Você se torna um Paragon E ele meio que tem Um poder de decisão Acima até mesmo do rei Então só mesmo um Paragon Poderia eleger Um desses dois Não exatamente acima do rei Porque quando o rei está ali Ele é o rei Mas nesses casos políticos É o Paragon quem decide Quem vai assumir o reinado ou não E eu sei que é estranho A gente ter essa questão De assumir o reinado ou não Tipo essas eleições Visto que é um reinado Um ponto importante Que quando você vai procurar Esse Paragon No caso essa Paragon Porque é a branca Ela está atrás de uma bigorna E por que ela está atrás Dessa bigorna Porque supostamente Essa bigorna é quem faz os golems E se você assistiu A minha gameplay De Dragon Age in Origins Que está no Juliana Cortes Você sabe que eu Amava a personagem cheio Que era uma golem E bem Depois de você decidir Se você vai destruir ou não Essa bigorna Porque supostamente Para fazer um golem Você tem que sacrificar uma pessoa Você decide Se você quer que o Balan Ou o Haramon Assumam o trono E você acabou com a tenta política E eles dão um apoio Do exército para você Eu acho engraçado Porque você tem assim Olha você é obrigado a me ajudar Mas você só consegue ajuda Depois que você ajuda eles Isso não me está parecendo Muito uma obrigação Recrutando todo mundo Você volta para a Rocha Vermelha Que é onde está o Arl E vocês dois vão para Danering Que é mais ou menos A capital do local Lá em Danering Você pode fazer várias missões secundárias Desde lidar com piratas Até arrumar Até fatos para a igreja Mas o importante mesmo É você lidar com as políticas do local Na cidade Os elfos vivem À margem da sociedade Os elfos que ficaram livres E resolveram ficar na cidade E uma das missões É você descobrir o que está acontecendo Porque tem vários elfos sumindo E aí você descobre Que está havendo um sequestro de elfos E elfos estão sendo novamente escravizados Por contramandistas Tevinterianos Um ponto de se ressaltar Intervinter Ainda rola a escravidão Então é por isso Que está rolando esse tráfico E quando você vai investigar Você descobre que o Logain Deu o aval para que isso acontecesse Então você já tem um ponto Contra o Logain Você também descobre Que alguns nobres Estão tentando matar A rainha regente Porque o rei Era casado com a Anora E a Anora Está em ameaça Sobre esses nobres Então você também tem essa missão Para você ter mais pontos Em relação política do local De qualquer forma Você resolve várias questões políticas Para justamente quando acontecer Uma assembleia Você possa ter unanimidade Em relação ao Logain E poder assumir o poder No caso Se você não conseguir isso Vai haver um duelo Entre ou você Ou o Alistar Contra o Logain E acabado isso tudo Você decide Se você quer que o Alistar Se torne rei Ou a Anora Se torne rainha Tendo tudo isso Você tem a ajuda dos humanos Dos elfos Dos anões E você pode enfrentar O Flagel E o Arquidemônio Quando o Arquidemônio invade Dany Você descobre que Para você derrotar Esse Arquidemônio Você vai ter que se sacrificar No caso não você Mas um Guardião Cinzento Porque supostamente Quando você mata um Arquidemônio A alma dele A alma desse deus antigo Corrompido Ele vai para outro Dark Spomba Para outra criatura das trevas A não ser que tenha Um Guardião Cinzento ali Porque lembra que eu disse Que os Guardiões Cinzentos Eles são basicamente Uma criatura das trevas Que ainda não se corrompeu totalmente E aí quando você mata Um Arquidemônio Essa alma desse Arquidemônio Vem para você E ambos morrem Porque o seu corpo Não aguenta ter duas almas Só que a Morgan Uma das bruxas Que te ajudaram lá No começo do jogo Ela diz que tem uma saída Para isso Ela pode conceber um filho No caso se você escolher Ter um personagem masculino Ou com um Alistair E aí quando vocês matarem Um Arquidemônio Essa alma vai para esse filho Que está no ventre dela Aí só para deixar claro Não é só tipo Vou engravidar ela E tudo mais Não tem uma magia no meio Ali que ela faz Que ela não explicou para ninguém Com isso você derrota O Arquidemônio E acabou o jogo Todo mundo vive feliz Depois disso você tem Dois pós-jogos Um que é Witch Hunt E outro que é Awakening No Witch Hunt Você vai atrás da Morgan Porque assim que acaba o jogo A Morgan ela foge Ela te avisa que ela vai fugir Justamente porque ela quer Criar o filho sozinha E quer ser uma mãe E etc Então ela foge E se no caso você não aceitar teu filho Ela foge porque ela fica por conta contigo E aí você descobre Nessa busca por ela Que existe um artefato antigo Elfico chamado Eluvian Nada mais é do que um espelho De talento no esporte E isso é importante Para os próximos jogos Na DLC Awakening Você se torna a guardiã Guardiã não Você se tornar comandante Do Guardiã em Cinzentos Se você estiver vivo Obviamente E aí você tem que lidar Com uma situação que está acontecendo Bem estranha E as criaturas das trevas Estão se organizando novamente Só que meio que o Flávio de Jello Já acabou Então você descobre Que existem Dark Spawns Inteligentes E a sua situação é lidar Com essas duas facções E destruir uma delas Porque obviamente Uma delas está mandando As criaturas das trevas Saquearem cidades e tudo mais Isso é interessante Porque lá pra frente A gente descobre Que uma dessas criaturas inteligentes Nada mais são do que Um daqueles magos Que invadiram o céu Sabe? Um dos magistrados Inclusive se você quiser ver Essa história aqui Completa com mais detalhes Lá no meu canal de cortes Juliana Cortes Que está aqui na descrição Eu tenho a gameplay completa De todo o jogo Então fica lá Caso você queira ver também Show Bem, mal acabou Dragon Age Orange E dois anos depois Já lançaram Dragon Age 2 Mas Dragon Age 2 Ele foca um pouquinho mais Num conflito regional Numa cidade só Então ele não é tão grandioso Quanto o primeiro E obviamente também É muito mais curto Que o primeiro A história em si Começa com o Varric Que é um dos seus companheiros Sendo interrogado pela Cassandra E eu acho isso interessante Porque basicamente O jogo inteiro É passado pelo ponto de vista Do Varric Porque a gente está meio que Contando a história Junto com ele O jogo começa meio que Com um resumo Do que aconteceu Com o seu protagonista Ele era um dos moradores De Lottering Na cidade de Fereldon Que foi invadida Pelos Darkspons E aí com esse flagelo Eles fugiram pro norte E de lá Eles foram pra Kirkwall Porque supostamente lá Eles tem família E tem dinheiro Então eles poderiam se virar Morando lá Porém enquanto vocês estão fugindo Vocês acabam perdendo Um dos seus irmãos Independendo da escolha De classe que você tem E vocês são salvos Novamente para o Flemeth Quando vocês chegam em Kirkwall Vocês percebem Que a cidade está fechada Porque obviamente Teve bastante gente de Fereldon Fugindo do flagel E vocês descobrem Que o tio Sérgio né Que era quem vocês tinham lá O nome dele não é tio Sérgio gente Mas vocês descobrem Que o tio de vocês Gastou todo o dinheiro E vocês não são mais ricos E não somente isso Pra vocês conseguirem Entrar na cidade E pagar as dívidas dele Vocês tem que trabalhar Para mercenários Família Você não joga esse um ano Mas contado o que acontece Você meio que cria um nome Pra você Conforme você faz as suas missões A cidade em si acaba tendo Um pouquinho mais de conflito Porque um exército conário Chegou na cidade E não quis sair A tensão entre os magos E os templários Começa a emergir um pouco mais Porque a templária comandante É muito rigorosa Em relação a como comandar os magos Então tem bastante coisa Acontecendo nessa cidade Durante esse um ano O jogo em si É dividido em três atos O primeiro ato É quando você quer fazer uma missão Pra justamente se livrar Desses mercenários Que você está trabalhando Há um ano atrás E caso você seja um mago Também pra você se livrar Dessa busca dos templários Em relação a você Porque você é um apóstata Você não está dentro do círculo Então você encontra o Varric Quando você é oferecido Uma missão Pelo irmão dele Pra buscar uma carga valiosa Nas estradas profundas Nas estradas profundas É onde ligava Todo o reino anão E é onde vivem Os Darkspons Chegando lá Você entende que Também tem o Lírio vermelho O Lírio é uma poção Que os magos tomam Pra poder reabastecer Sua magia Ou que os templários Também consomem Pra poder combater Os magos E o Lírio normalmente Ele é azul Ele não faz tão bem Pra quem não é mago No geral Mas o Lírio vermelho Em si Ele te dá mais poder Porém ele te deixa Meio louco Então basicamente Você não quer isso Pede você E você volta pra cidade Eu admito que agora Eu não sei se você Fica rico E vai pra cidade rica Agora Ou se você vai Depois do segundo ato Mas de qualquer forma Você vai pra cidade rica Depois de um tempo Porque você meio que Acaba tornando uma pessoa Muito popular E aí você alcança Um escalão maior De que me dizem No segundo ato É reafirmada Toda aquela tensão Entre os magos Os templários E os cunários Que não saem da cidade Os cunários São uma outra raça Eles são tipo Humanos grandões Cinzas com chifres E quando um cunário Nasce com magia Ele é totalmente castrado Ele usa uma focinheira E ele corta a língua Enfim É um tratamento horrível Também que os cunários Têm contra os magos E os cunários Também tem bastante briga Com os termiterianos Com o mundo de tédulos No geral Porque eles não estão Na parte do mapa Que eu mostrei Enfim São seres do mesmo mundo Só que de outro lugar O que acontece Quando esses cunários Ficam tanto tempo Nessa cidade Sem dar nenhuma explicação O governo fica meio Assim incomodado com eles Então uma das pessoas Que está ali no governo Sugere matar um dos humanos Que foi convertido ao cun Ok cun é um nome Meio escroto Para a gente falar Mas nada mais é Do que a religião dos cunários Que é uma religião Bem tipo assim Se você nasceu assim Você vai ser assim E você vai morrer assim Então você pode aceitar Participar ou não Desse assassinato Ele vai acontecer independente Se a pessoa ajuda ou não E quando esse assassinato ocorre Os cunários Ficam bolados Com putos E decidem Ah já que vocês não vão ajudar A gente A gente vai converter Todo mundo ao cun E aí conforme eles vão Meio que invadir a cidade Você tem um combate com ele E você entende Por que eles estavam ali Tanto tempo Aparentemente Uma das suas companheiras A Isabela Ela roubou algo Muito importante Dos cunários Que nada mais é do que Eu não sei se é a bíblia deles Mas é um domo sagrado Que eles tinham E eles estavam procurando Esse domo esse tempo todo E estava com ela Esse tempo todo Na verdade Para resolver a situação Dos cunários Você tem duas opções só Ou você mata eles Ou você entrega a Isabela Resolvido toda a situação Com os cunários Passa mais um tempinho E aí quando isso acontece A comandante Merit Que é a comandante dos templários Que resolve assumir O poder da cidade Só que quando ela faz isso Ela oprime ainda mais os magos E com toda essa opressão Outra dos seus companheiros Porque você está cercado De bons companheiros Ele decide explodir Uma das igrejas Com todo mundo dentro Até com a sacerdotisa É E aí quando ele faz isso Obviamente A repressão dos templários Contra os magos Fica cada vez pior Ao ponto de que A comandante Manda matar todos os magos Falou Chega Vou matar todo mundo Vocês não merecem viver E nisso Acontece uma guerra entre os dois E no que acontece Na guerra entre os dois Você escolhe Em que lado você vai ficar Independente do lado Que você vai ficar Você vai ter uma batalha Com a Merit Porque ela pegou Aquele lirio vermelho E estava usando E conforme ela estava usando Ela acabou ficando louca E assim Você não necessariamente Mata ela Porque o lirio vermelho Consome ela toda E ela vira uma grande estátua De lirio vermelho Então o lirio vermelho é mal Um ponto importante É que quando o Anders Que é o seu amigo Que explodiu a igreja Nossa Se alguém pega isso aqui Sem nenhum contexto Vai ser maravilhoso Quando ele faz isso Ele causa tipo Uma comoção em cadeia Entre os magos e templários Por toda a Tether E isso é muito importante Para o próximo jogo Depois que você derrota a Merit Você vive ali a sua vida Em Kirkwall E acabou o jogo E aí Dragões 2 Tem uma só da DC Que é um prólogo Onde você descobre Que o seu pai Não seu pai Mas alguém da sua linhagem Muito antiga Lembra que vocês eram nobres No caso Vocês acabaram perdendo a nobreza Mas vocês eram nobres E aí um dos seus antepassados Foi um dos responsáveis Para selar Um daqueles magos Que invadiram o céu Um dos magistrados de Tevinter E aí nisso Você descobre que esse Dark Spawn Está para voltar E aí a sua missão É basicamente Matar ele E meio que Acabar com o trabalho Que o Senhor Ancestral Não fez Porém Não foi muito eficiente Porque quem você Supostamente matou Foi o Corypheus E ele é o vilão Do próximo jogo Mas antes da gente Ir para o terceiro jogo Já deixa aquele gostei Aquele joinha Porque se você está aqui Até agora Você está gostando do conteúdo Em 2014 Foi lançado Dragon Age Inquisition Sim Tem 10 anos Desde Inquisition Até agora Velgard Eu estou esperando Há muito tempo Esse jogo E assim Dragon Age 3 Ele é basicamente Uma continuação Do segundo jogo Com um pouquinho Da atmosfera do primeiro Lembra que o Andres Explodiu a igreja? Então Aconteceu várias situações Em cadeia E os círculos quiseram Ter a sua própria independência E alguns deles Até conseguiram Só que quando eles Meio que resolveram Fazer o seu círculo independente Todos esses dois círculos Foram destruídos Pelos templários E aí meio que Começou um conflito Entre magos e templários E Orley Que é onde fica Mais ou menos A capital da igreja Onde essas situações Funcionam E lembrando que a igreja É quem é responsável Pelos templários Eles meio que Podiam ter resolvido Todo esse conflito Ali atrás Porém Eles estavam tendo O próprio conflito interno Onde um duque Estava querendo Usurpar o trono Da imperatriz E aí o que aconteceu? Todos os magos Que estavam em Orley Fugiram para Ferelden Sim, Ferelden É o mesmo lugar Onde você salvou No primeiro jogo Porém os templários Falaram que não Não vão fugir Vamos atrás deles E aí os templários Foram atrás deles E aí o que aconteceu Foi que por toda a Tegas Se encontrou vários Pequenos conflitos Entre os magos e templários A divina Que é basicamente A papa desse mundo Ordenou que os templários Voltassem em Orley Para parar com isso Só que aí os templários Falaram não A gente vai perseguir eles Mesmo assim Tanto os magos Estavam independentes Como os templários Estavam independentes Quase independentes Fora da igreja da Chandra E nisso Começou de fato Uma guerra Entre os magos E os templários E aí a divina Novamente falou Gente vamos parar com isso Vamos reunir Vamos que tal a gente Fazer uma reunião aqui Para decidir O que vai acontecer Ela faz essa reunião Num conclave Só que Tudo explode E aí onde começa Dragão Ace 3 Onde o seu protagonista É a única pessoa Que não morreu Nessa explosão O único problema É que você saiu de lá Sem memórias E com uma marca estranha Na mão Então você meio que Se torna um suspeito grande Porque você só O único que sobreviveu Você não lembra O que aconteceu E você tem uma marca Com a mesma cor Da explosão Que aconteceu Essa é muito suspeito O único porém É que quando essa explosão Aconteceu Várias rachaduras Pelos céus Foram vistas E essas rachaduras Nada mais são do que Um portal Entre o mundo normal E o véu Que é justamente Aquele lugar que eu falei Que fica os espíritos E os demônios Meio que um limbo E adivinha quem é O único que pode Fechar essas rachaduras Isso mesmo Você Então quando se descobre Que só você consegue Fechar essas rachaduras Você meio que não é morto E aí você também É meio que obrigado A elaborar para fechar elas E aí conforme você fecha Uma dessas rachaduras Meio que o povo Decidiu que você É o Arauto de Andraste Lembra Andraste é tipo Aquela pessoa divina Tipo Jesus deles E o Arauto Nada mais é do que O defensor de Andraste Então você vira Uma figura Meio que divina também E aí nessa situação De que caramba O céu está se abrindo Tem mágo lutando Contra o templário Está tudo um caos A Cassandra Que é uma das suas companheiras Decide fazer A última vontade Da divina Justina Divina Justina É até de brincadeira Que é justamente Formar novamente a inquisição E lá muito tempo atrás A inquisição foi formada Justamente estava Num período de caos Com várias coisas acontecendo E aí conforme acabou Esse caos Essa inquisição Meio que virou Os próprios templários E aí quando a inquisição É meio que definida A sua missão É tentar fazer um pouquinho De politicagem E aí você tem que ir atrás Da Chantre Justamente conseguir Um pouco de apoio deles Para conseguir operar Um pouquinho melhor Você acaba não tendo O apoio da Chantre Mas uma das Qual o nome dão? Uma das madres São tipo padres Só que mulheres Porque lá Toda a igreja É organizada por mulheres Uma das madres Te apoia E fica lá Na inquisição com você Outra parte da sua missão É justamente fechar Uma dessas rachaduras Justamente a rachadura Que foi feita Aquele conclave Onde foi feita a reunião Entre os magos e os templários E aí você descobre Que você precisa Da ajuda de um deles Para que você consiga Fechar essa fenda Porque você precisa De bastante poder mágico Então ou você pode Pedir ajuda para os magos Que são magos Ou para os templários Que usam o líder Como magia E aí quando você vai Buscar a ajuda De um desses lados Você descobre Que esse lado Estava sendo enganado Por um mago Tevinteriano Que meio que está Estudando um pouquinho Da magia De viajar no tempo E aí vocês acabam Até viajando no tempo No futuro E aí quando vocês voltam Vocês descobrem Que esse mago Tevinteriano Estava trabalhando Para um tal De Corífios Isso mesmo O próprio Corífios Que você lotou Lá no segundo jogo E que era um dos magos De Tevinteriano Ele voltou Com a ajuda Tanto ou dos magos Ou dos templários Você consegue fechar Essa brecha maior Que fica no conclave E aí conforme Você está comemorando E aí beleza Vencer Pegar lá o Corífios E o que? Ataca vocês Só que o que acontece Vocês não conseguem vencer eles Porque eles vão estar Com a ajuda Ou dos templários Ou dos magos Se você recrutou os magos Ele vai ter ajuda dos templários Se você recrutou os templários Ele vai ter ajuda dos magos Então vai ter ele Com o exército dele E como você faz Para não perder? Porque você não consegue vencer Você decide causar Uma avalanche Entre esse exército Para poder fugir Quando esse conflito acaba Você não só soterrou O exército do inimigo Você também soterrou O local onde você estava Se hospedando Onde estava sendo sua base Então você precisa De uma nova base Onde você encontra um forte Que serve como base da inquisição Falei base muitas vezes E aí conforme você Meio que estabelece a inquisição Você precisa de um inquisitor Que é o chefe da inquisição E obviamente você foi eleito A esse papel Já que você está Fazendo o seu trabalho E aí você tem Duas grandes missões Que meio que não faz diferença Para onde você começa Então começamos com Você entender Quem é o Corífios O que aconteceu com ele Quem é ele O que ele quer De onde ele veio E etc Você chama o seu personagem antigo Sim, o seu protagonista Do segundo jogo Ele vem para o terceiro jogo E você pode meio que Customizar para mostrar Como é que ele está Hoje em dia Ou você pode simplesmente Importar a aparência dele Do último jogo E aí ele explica Que ele lutou com o Corífios Que ele era um dos magistrados E etc, etc, etc Nisso o Hawke fala Que ele estava investigando Uma corrupção Uma corrupção no sentido De corrupto De política corrupta Nos Guardiões Cinzentos O que acontece Quando você se torna Um Guardião Cinzento Depois de uma determinada idade Você começa a se tornar Um Dark Spawn E aí eles começam A ter o que se chama De O Chamado Que é quando eles vão Nas estradas profundas Onde ficam os Dark Spawns E lá eles meio que Se matam Conforme eles matam Quantas criaturas das trevas Eles conseguirem O que está acontecendo É que muitos desses Guardiões Cinzentos Estão ouvindo esse chamado Isso é algo meio estranho Porque beleza Isso acontece Conforme você vai envelhecendo Mas não em tanta quantidade E aí os Guardiões Cinzentos Entraram meio que Em desespero E começaram a missão De emergência Ok, se acabar As Guardiões Cinzentos A gente não tem como lidar Com o flagelo Então a gente tem que ir Até as estradas profundas Para conseguir achar Os dois últimos Dark Demônios E matar eles Mas conforme você vai jogando Você descobre que Toda essa situação Nada mais foi do que Um plano do Coríferos Para conseguir controlar Os Guardiões Cinzentos E aí conforme você está Batalhando com os Guardiões Cinzentos Com os Coríferos Você cai num poço Que provavelmente iria te matar Mas você consegue abrir Uma brecha para o véu Então em vez de você Cair no chão Você cai nesse limbo Dos espíritos e demônios E quando você chega no véu Você encontra a Divina Justina Isso, aquela que morreu Também numa explosão E lá você recuera suas memórias E descobre o que aconteceu Durante o conclave Durante a reunião Entre os Melos Templários E o que aconteceu Foi que a explosão Foi culpa do Coríferos Ele tinha uma orbe Dava para ver Essas restaduras Entre o véu E o mundo humano E aí ele sequestrou A Justina Com a ajuda dos Guardiões Controlando os Guardiões Cinzentos Porque ele queria absorver O poder da orbe Só que conforme ele ia Matar a Justina Você chegou ali Do lado assim Uh, cheguei O que está acontecendo? E aí ele deixou cair E você pegou Explodiu tudo E você ficou com o poder A segunda outra grande missão É que conforme você Foi para o tempo Para o futuro Você descobriu Que um dos planos Do Coríferos Era matar A Imperatriz Jorlesiense Então a sua missão é Investigar quem matou ela E impedir esse assassinato Só que Para você não causar Um alerte Para o próprio assassino Para ele poder fazer O seu trabalho mais rápido Você decide investigar isso De forma mais De espião Então você vai para um baile E nesse baile Você meio que tenta Descobrir quem está Tramando contra ela O que não é muito difícil Porque a gente sabe Que está tendo um duque Querendo o trono dela Você descobre que é justamente O duque E esse duque Estava sendo controlado Pelo Coríferos Você expõe ele Você salva A Imperatriz Jorlesiense E aí você ganha Não só o apoio Do exército de Orley Para combater o Coríferos Mas também você ganha Meio que tipo Uma mensageira De Orley Para a Inquisição Quem nada mais é Do que a Morgan Isso A Morgan no primeiro jogo Está lá Caso ela tenha tido um filho Ela está lá com o filho dela Caso ela não tenha tido um filho Ela está lá de qualquer forma E aí o que acontece Sem os guardiões E sem o exército de Orley O Coríferos Ele fica Então eu vou invadir Todas as ruínas élficas A Morgan levanta uma suspeita De que ele está procurando O Eluvian Isso mesmo Aquele espelho está no transporte Então vocês partem Numa missão Para achar esse Eluvian Que o Coríferos está procurando E nisso Vocês chegam Num poço da sabedoria Basicamente é como O poço diz Você bebe dele E você tem sabedoria Só que Conforme você tem essa sabedoria Você também está ligado Para sempre Com uma antiga deus élfica Que é a Metal Vocês chegam no poço Você decide Se você quer beber desse poço Se você vai deixar a Morgan Beber desse poço De qualquer forma Vocês voltam para o Ford E lá a Morgan Fala que a gente tem que Procurar a Metal Para justamente ela dizer Para a gente Como é que derrota o Coríferos Então vocês partem Para uma segunda missão Que é encontrar a Metal O que não é muito difícil Porque por exemplo Se a Morgan tiver filho Ela vem até vocês Porque a Metal Nada mais é do que a Flemeth Oh meu Deus Estou chocada Bem no caso Ela não é a Flemeth em si A Metal possui o corpo da Flemeth E é meio que as duas Viveram junto Durante esses séculos todos E o que acontece A Flemeth ensina para a Morgan Como se transformar num dragão Porque a Morgan Tem o poder de se transformar em animais E conforme a Morgan Pode se transformar num dragão Vocês conseguem ir para a batalha final Ah por que é importante A Morgan se transformar num dragão Porque o Coríferos Ele tinha um dragão dele mesmo Onde ele meio que Deixava a alma dele também Presa nesse dragão E aí você precisa De outro dragão Para combater ele Para você combater o Coríferos E você matar todo mundo No mesmo tempo Para ele morrer Todo mundo no mesmo tempo Aí beleza Você venceu o Coríferos Você selou ele no véu Ele não exatamente morre E aí conforme você Acaba a missão Você percebe que o Solas Foi embora meio triste O que é um pouco suspeito E que a Inquisição Se tornou um grande poder No mundo de Tedas Conforme acabam os créditos A gente tem meio que Uma cena pós-crédito Onde o Solas Encontra com a Flemeth E nessa cena pós-crédito A gente descobre Que foi o Solas Quem deu essa orbe Poderosa para o Coríferos E assim que ele termina De abraçar a Flemeth Ele transforma ela em pedra O que deixa tudo muito suspeito Boa parte dessas perguntas São respondidas na DLC Que é lançada depois No jogo Se passaram dois anos A Inquisição Como eu disse Se tornou uma fonte de poder Muito forte em Tedas Então está tendo uma pergunta Se deve continuar a Inquisição Ou não Afinal já acabou a situação do céu Coríferos já foi derrotado Não tem muito mais O que fazer com ela Não precisa mais dela Para arrumar a bagunça E aí no que vocês estão Nessa reunião De decidir o que vai fazer Ou não Vocês suspeitam De uma certa invasão com Nari E aí conforme vocês vão Investigar essa invasão com Nari Vocês acabam caindo Num templo élfico Onde vocês descobrem Que os deuses élficos Que os elfos veneram Hoje em dia Não eram exatamente deuses Mas eram magos Muito poderosos E que muito antigamente O véu e o mundo humano Eram um só Não tinha essa divisão Quem fez essa divisão Foi o deus Fenrel E esse deus Fenrel Ele nada mais queria Do que a liberdade dos elfos Porque esses supostos deuses Oprimiam muito os elfos Então ele selou Esses deuses Nesse véu E meio que deixou Os elfos livres Só que meio que o tiro Foi pela culatra Porque assim que ele fez isso Foi quando o império élfico Cuiu E aí aconteceu o que aconteceu Ficou escravizados E deu ruim no caso E conforme você vai Investigando Você descobre que os Nari Acham que a Inquisição Trabalha para esse deus Fenrel Não só isso Você também descobre Que os Nari Invadiram o sul de Tedas Porque eles estavam começando a perceber Que toda essa questão da magia No mundo de Tedas Estava tendo muita palhaçada Entendeu? Vamos acabar com isso Vocês não sabem lidar com magia Vamos invadir Vamos ensinar a vocês Como é que faz E aí conforme vocês vão chegando Perto desses invasores Vocês descobrem Que o verdadeiro causador Disso tudo E quem de fato é o Fenrel Nada mais é do que o Solas Oh, meu Deus Eu estou chocada Sim, o Solas Era o Fenrel E conforme você encontra com ele Ele transformou todos aqueles Cunários em pedra E ele te explica Toda a situação do plano dele Ele quer juntar novamente O véu com o mundo humano E realmente Reestabelecer a glória Do império élfico Ele não está bem, gente Nessa opção Você não tem como Enfrentar ele Nem nada Ele está muito poderoso Então ele meio que Tipo, manda você embora E no que você vai embora Você tem uma decisão A ser tornada Ou você continua Perseguindo ele Com a Inquisição Mas aí você vai sofrer Com os espiões dele Ou você desfaz a Inquisição Continua perseguindo ele De uma forma mais discreta E aí conforme acaba o jogo Acaba a DLC A gente também descobre Que os Cunários Resolveram invadir Tevinter Falaram Ah, então tá bom A gente vai acabar com a palestra Da magia em Tevinter O que acontece Em Tevinter A magia é livre A magia não obedece ao círculo Tanto que os magistrados Ainda são magos Quem governam a cidade São os magos poderosos E é justamente Onde se passa O próximo jogo Dragon Age Do Velgard O que faz todo sentido Afinal A gente vai lidar com o Vel Com magia Então nada mais oportuno Do que fazer isso em Tevinter Bem gente Eu tenho certeza Que esse vídeo ficou enorme Então se você assistiu até aqui Por favor deixa seu like E se inscreve no canal E sim a gente vai ter live De Dragon Age Do Velgard Aqui nesse canal Dia 31 de dezembro Quando eu lançar o jogo Eu vou estar aqui Na parte da tarde Provavelmente 2 da tarde Jogando com vocês Descobrindo tudo junto com vocês Então também fica aqui Um convite pra vocês Reacompanharem essas lives Que é um jogo Que eu tô muito ansiosa pra jogar Então eu espero vocês na quinta-feira Muito obrigada a todo mundo que assistiu Um beijo E até